Chico, você ama a mamãe? Chico, cadê? Fala com a mamãe, fala. Fala, Chico, falha de você ama. Você ama a mamãe? Olha, ele ama a mamãe. Cadê o Chico? E a Mastraída que deu a espetarima que sai. Ah, Chico, você tem que parar de ser egoísta, ah, Chico, querida. Não, tu não é, querida, você é Chico. Deixa eu amar uma querida que não vai aparecer aqui na janela por mim, vem, vem. Recaixa, Chico, vem. Essa é a minha querida, que se chama Chico e está aprendendo os comandos básicos da força. Chico, tira. Atenção. Deita. Deita. Eita, minha boa menina. Chico, Chico. Querida. Agora, você vai. Senta. Na. Senta. Senta. Agora, pula. Pula. Aê, uma querida. Querida. Fecha atenção. Senta. 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 Isso, menina. Com o botão da gola. Querida, atenção. Não. Manda um beijo para os seus fãs, mano. Manda um beijo para os seus fãs, mano. Já querida, você é melhor um beijo para os meus fãs. Rádio. Tão um beijo para os seus fãs. Tão um beijo para os seus fãs. Eio, cimi. Eio, cimi. Ou seja, arrebicando. Cimi. um papo bombeiro essa é uma sua animação cruz Ah, é um homem. É um chato. É que se rai mais um homem. É um fruto. É um barco. Vamos lá. O que é que você quer? Você quer pipoca? Você quer pipoca? Não. Não, você está doida? Pode comer pipoca. Você quer pipoca? Não, não. Parece o coelho pulando. Pula, vai. Vai lá, vai. Vai lá, pula. Vai. Pula. Então é leve. Pula, amigo. Pula, amigo. Pula, amigo. Pula. Pula, amigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri